Música Pendura aqui, isso aqui é inspirado na Alguém Ré, por não No Breakfast at Tiffany's Tá, calma Thomas, agora vamos ler as instruções e continuar aqui O que tá fazendo aí agora? Meu Deus, tá? Vai, Fung Ai, que manchão Agora o slime cocô de unicórnio está estourado aqui dentro Gente, eu não entendi praticamente nada, eu esperava que ia ser muito mais legal Não, mas foi muito legal, olha só E eu adorei, na verdade, o chaveiro, já tô louca pra ficar com o chaveiro pra mim Não, não, não Vou colocar na minha mochila Porque é inspirado na Holly Golightly, né, do Breakfast at Tiffany's, olha só que chique Tchau Tchau